Onda Oeste 10 e 15 O churrascão da Onda voltou! É isso mesmo! Ele tá de volta no Recanto da Onda com a Hora da Capivara e a parceria é com o Bifão Carnes de Piuí Anote as músicas durante a Hora da Capivara e toda sexta você já sabe Sai o super ganhador ou ganhadora do famoso kit churrasco da região porque aqui é o original É mesmo! Parceria Bifão Carnes Rua Getúlio Vargas 1046 379-9994-4197 Zayton X 504 Canal 262 Rádio Onda Oeste FM 100,3 Pinho Mi, Minas Gerais Estamos de volta com o nosso Show da Onda Muito bom dia pra você! Ótima quinta-feira! Onda Oeste É isso aí! Quinta-feira, hoje dia 11 de julho de 2024 Recebendo hoje uma convidada super especial aqui no nosso Show da Onda Eu tô falando, sabe de quem? Gabriela Damilano É, tendo a honra de receber ela aqui no estúdio do Show da Onda A Gabi, que é uma grande amiga, se tornou uma grande amiga E hoje você vai conhecer um pouco dessa profissional maravilhosa que tá aqui junto com a gente Né, Gabi? Bom dia pra você! Bom dia, Dai! Que alegria estar com você aqui, né? Uma grande amiga minha, foi minha paciente Sim! A gente conseguiu fazer essa relação aí profissional se estender aí pra uma amizade que levamos até hoje, né? Então é muito legal estar aqui com você e bater esse papo, né? É gratificante estar te recebendo aqui no Show da Onda, Gabi Até porque é muito importante tudo que a gente vai conversar aqui hoje, né? O assunto que a gente vai falar hoje Então eu quero que você se apresente Pra quem não te conhece ainda Quando você morava aqui em Piuí Porque hoje em dia você não reside mais aqui, né? Não, não Mas quando você morava aqui em Piuí Em que você trabalhava? E hoje que você voltou, né? Pra sua terra natal, que é São Paulo O que você tá fazendo lá? Você continuou fazendo o que você fazia aqui? Então, quando eu tava aqui em Piuí Eu fiquei aqui por cinco anos E eu trabalhei mais como fonoaudióloga generalista, né? Por causa das demandas mesmo do município, né? Da cidade, de outras cidades ao redor Então eu atendia todas as demandas que vinham, né? Estudava bastante alguns casos que vinham Que eram mais desafiadores, né? Pra poder atender E hoje eu estou em São Paulo Retornei pra lá pra ficar mais próxima da minha família É aquilo, né? A pandemia fez a gente repensar muito Sobre essa questão, né? Das distâncias E eu vi que eu sentia muita falta dos meus pais, né? Do meu irmão, da minha família E decidimos ir pra lá e o meu marido E... Então, lá hoje eu trabalho em alguns segmentos Então eu atendo crianças Que tem o inglês como língua primária Sim Então eu trabalho essa parte de leitura escrita Também na escola Em uma escola internacional bem grande Que tem lá em São Paulo Trabalho também atendendo em consultório A parte de voz Bacana demais Que é a mesma que eu atendi você Há um tempo atrás E também trabalho agora como preceptora Numa faculdade de fonoaudiologia Pros graduandos aí em fonoaudiologia Sua professora na Unicid Que é uma faculdade lá de São Paulo Legal demais Olha, então pra você que está ligando o rádio agora Pra você que está sintonizando aqui no Show da Onda A gente está conversando aqui com a Gabriela da Milano Fonoaudióloga Ela que cuida, né? Cuidou e cuida da voz aqui da Dayana Araújo Pra quem me conheceu antes Viu o quanto que eu era insegura Quanto a minha voz Então a partir do momento que eu passei pelo tratamento Pelos cuidados da Gabi Eu pude ter a confiança que eu tenho hoje E hoje estou aqui na ONU Oeste Graças a isso, né Gabi? É, e não só isso Na verdade foi a você mesmo, né Day? Porque a gente conversava muito sobre isso Que quando a gente faz um tratamento vocal Ou de qualquer outra demanda, né? Em fonoaudiologia Nós temos sempre que contar com o paciente Com a ajuda, com a vontade, né? A força de vontade da pessoa De querer melhorar De entender, né? Quais são os pontos fracos O que a gente pode melhorar Enfim Então foi muito legal aí ter essa parceria com você Porque, bom O resultado vocês escutam, né? Diariamente aqui na Onda Que é essa voz maravilhosa Dessa mulher empoderada Muito obrigada E linda que é a Day Muito obrigada, Gabi Eu cheguei no consultório da Gabi Tendo uma fenda e dois calos nas pregas vocais E isso é uma coisa assim muito séria Porque a gente acaba tendo um desgaste maior, né Gabi? Então vem toda essa parte do tratamento, exercício Então é muito indicado Todo profissional que trabalha com a voz Seja como locutor, professor, cantor, né Gabi? Sim Passar por uma consulta com o fonoaudiólogo, né? É muito importante Porque, primeiro, é importante a gente saber Com o que a gente está lidando Então você tem que saber O que tem ali no seu aparelho fonador Como está a sua prega vocal Como estão as condições orgânicas aí E biológicas suas, né? Para poder produzir essa voz E a partir daí nós vamos aumentando aí a nossa demanda Porque o que acontece? O profissional da voz Ele tem uma demanda vocal muito maior do que as outras pessoas comuns Concorda? Sim, concordo Então, nós até chamamos alguns de atletas da voz Porque no seu caso, Dai Você é uma atleta da voz Por quê? Porque você está aqui com a locução Você canta também Então a demanda é muito grande Canta em casamento, etc Então, a gente tem que trabalhar bem a sua voz A sua prega vocal Para que ela esteja bacana para a hora de funcionar E no seu caso, você ainda veio com uma demanda De uma fenda Do nódulo Então, imagina Você precisar da sua voz Para poder trabalhar E ela começar a falhar Como que você faz? É muito triste Para quem trabalha com a voz E tem aquele período de rouquidão Além disso, a gente fica nervoso, né, Gabi? A gente fica nervosa Eu ficava muito nervosa Insegura E aquele medo De realmente perder a voz Porque se não cuidar Vem a acontecer, né? Com certeza É aquilo, né? Vai se agravando E aí pode acarretar em algo muito maior Né? Então, é importante Foi legal que você procurou logo no comecinho Isso também é muito bacana Por isso que a gente fala, né? Se é profissional da voz Vai procurar um fonoaudiólogo Vai fazer uma avaliação Ver o que você precisa trabalhar Ah, mas eu não estou rouco Então, não espere ficar rouco Não espere, não De jeito nenhum Isso é o que mais acontece Olha, 85% Né? Chuto aí Das pessoas que procuram um fonoaudiólogo É quando já foi Pois é E é uma coisa que poderia ter sido evitada Porque é como qualquer outro músculo Né? A nossa prega vocal Então você tem que trabalhar No seu músculo, né? Você não vai para a academia Isso Para ficar forte Para ficar mais resistente É a mesma coisa Então você vai para o fonoaudiólogo Para fazer toda essa parte de resistência Né? De adequação Dos movimentos fonoarticulatórios Da respiração E tudo isso Para ter uma comunicação muito melhor Uma voz super potente e boa, né? Legal demais, Gabi Agora me conta uma coisa Em relação às crianças Qual que é o sinal de alerta Para os pais, assim? Qual que é aquele momento Que eles devem se alertar E levar a criança no fonoaudiólogo? Então, eu vejo, assim Eu gosto de falar para todo mundo Que eu prefiro pecar pelo excesso Do que deixar alguma coisa passar Sim Então, é aquilo, né? Tudo que é precoce Tudo que a gente detecta precocemente É melhor Sim Um tratamento precoce É muito melhor Então, você notou alguma coisa aí No desenvolvimento do seu filho Você vê que tem alguma coisa Que está um pouco diferente Você está, né? Liga aquela Como se fosse uma Uma chavinha, né? Uma chavinha É, que você fala assim Opa, tem alguma coisa aqui Que não está muito legal Seja com relação à fala Seja com relação à audição Seja com relação à alimentação Porque tem muito isso, né? A gente tem que ver se a criança Ah, é seletividade alimentar Ou é porque ela tem alguma questão aí, né? De movimento fonoauticulatório Ela está escolhendo alimentos diferentes Por quê? Então, é sempre legal Quando liga essa anteninha assim De, opa, tem alguma coisa errada Até com relação aos marcos Do desenvolvimento Leve seu filho Para fazer uma avaliação Isso É melhor, né? Porque aí a gente pode detectar Alguma coisa mais De forma mais precoce E começar aí Uma estimulação mais direcionada Para o que precisa É isso mesmo, Gabi E tem ouvinte aqui No nosso WhatsApp Já falando Que está ouvindo Está na sintonia Falando que você É uma pessoa incrível Está falando Gabi faz parte da diretoria Da Associação das Mulheres de Peito Também A Grace está por aqui Está na sintonia Grace, bom dia para você Que bom saber Que ela está na sintonia, né, Gabi? Grace, um beijo para você Eu estou super feliz Porque hoje eu vou tomar Um chá com elas Na estádio Daqui a pouquinho As mulheres de peito Até queria falar Que elas entraram na minha vida De uma forma muito bacana Eu faço parte hoje Do corpo da diretoria Da Associação das Mulheres de Peito Sim E é uma associação Muito importante Porque a gente pode Conscientizar sobre a detecção Precoce, né Do câncer de mama Sim Enfim É muito legal Eu espero que vocês conheçam A associação Porque é muito bacana Com certeza A Maria Zilma Também está por aqui Ah, um beijo Zilma, nossa presidente E a Grace É a nossa vice Isso aí Bom dia para elas E obrigada pela sintonia Bom dia Ô Gabi, mais uma pergunta Aqui para você Quais os principais desafios Para um fonoaudiólogo Nos dias atuais? Hum Então, nós temos alguns aí Alguns desafios Da fonoaudiologia em geral Sim Um deles eu falo Como preceptora Do curso de fono Que é formar Bons profissionais Sim Isso é algo que a gente Busca bastante Ter aquela responsabilidade De passar um conhecimento Bacana Para que tenham Novos profissionais Que sejam engajados Que sejam motivados E principalmente Que tenham conhecimento Porque a gente não pode Basear a nossa É ciência É estudo Então tem que ter Dado científico Tem que ter Uma base Então isso é uma coisa Que a gente Pensa bastante É um grande desafio Hoje em dia Porque eu vejo que E eu até acho isso legal Que muita gente Quer fazer fono agora Não Eu estou vendo Que muita gente Está se movimentando Para fazer faculdade De fonoaudiologia Mas às vezes Acha que é uma coisa Só Sabe Não ver a fonoaudiologia Como um todo Com a vastidão Que ela tem Então é legal Pesquisar até antes Para ver se é isso mesmo Que você quer E claro A gente sempre tenta Motivar Engajar como a gente pode Outra coisa também Que nós temos Nos preocupado bastante É a questão Do piso salarial Da fonoaudiologia Que é um assunto Que está assim Bem recorrente Ali na Câmara Que a gente está lutando Bastante como classe Dos fonoaudiólogos O Crefono Enfim A Sociedade Brasileira De Fonoaudiologia Para que tenha Um piso salarial justo Porque tem muita demanda Sim E as pessoas falam Poxa Cadê os fonoaudiólogos Pois é Só que tem muita demanda E aí eles Oferecem um salário Que não é compatível Com o trabalho Que a gente tem mesmo De pesquisa De planejamento terapêutico Porque o trabalho Do fonoaudiólogo Não é só a sessão O trabalho do fonoaudiólogo Ele vem antes E depois da sessão Porque a gente tem que planejar Tem que estudar Tem que ir atrás E aí então Vai mais do que Os 45 minutos Uma hora Que vocês veem a gente Ali atuando Vai muito mais do que isso Então tem que ter Tem todo um estudo Por trás ali Né Gabi Tem que ter Um piso salarial Que seja assim Bacana E que motive a gente também Porque aquilo Já ouvi muito Fono por amor Mas não é só amor Né pessoal É aquilo Tem que dar uma engajada Em outros Com certeza Quanto aos recursos Diante aí A rede de saúde Os recursos Para o fono trabalhar Como que é Pois é Às vezes não tem Tanto recurso assim não Na verdade De cursos A gente tem que tirar Do nosso próprio bolso Então eu vou lá Chega uma criança Por exemplo Com apraxia de fala Se eu não tenho Esse curso De apraxia de fala Eu tenho que ir atrás Para fazer Só que muitas vezes Nós não temos esse recurso Nós não temos esse curso Oferecido para nós Assim né Olha vem aqui fazer E tal Entre várias outras coisas Material Que às vezes não tem Então às vezes Você tem que tirar Do seu bolso Para poder trabalhar E aí é bem mais complicado É verdade Gabi é verdade Tem mais ouvinte aqui Falando que você é maravilhosa Participando aqui Do nosso show da onda A Natália está por aqui Falando Bom dia A Gabi Milano É maravilhosa Como pessoa e profissional E ela está falando E ela está falando aqui Que você está desfilando Com as tranças dela A Natália Ah é verdade A Nat fez aí Por sinal Ficou maravilhosa Viu Nat Trabalho perfeito Da Nat Da Sunny também Queria mandar um beijo Para elas Muito obrigada Olha teve que ter paciência Porque eu cheguei lá Oito e meia da manhã E saí de lá Quatro horas da tarde Olha só Então Mas com certeza Ficou maravilhosa É um trabalho incrível É um trabalho incrível Das meninas trancistas E eu queria mandar um beijão Para elas Porque elas são muito Muito maravilhosas E tem uma outra Natália Aqui também Falando A Gabi Fono Perfeita e atenta Identificou o problema E encaminhou meu bebê Para uma fono especialista Em introdução alimentar Que fez toda a diferença Na vidinha do meu pequeno Pinho e perdeu Uma excelente profissional Ah é a Nat Provavelmente Natália Um beijo para você Para o Pedroca Amo muito vocês Você sabe disso Sua família Enfim A Nat é uma das minhas Melhores amigas E realmente Ela teve aí Uma situação aí Com o Pedro Com relação A seletividade alimentar Com relação a isso Que eu falei As vezes tem uma questão ali Vamos identificar antes Então nós conseguimos Resolver Que bom A gente fica muito feliz E realmente Pui perdeu Um excelente profissional Mas em contrapartida A gente tem internet Que aproxima Quando a gente quer Faz ali uma chamada De vídeo Conversa Pelo Instagram Está sempre Ligadinha aí Pois é E você é uma dessas amigas Que eu mantive E pude levar comigo Para São Paulo Que bom A gente está sempre ligada Uma na outra E a surpresa que eu tive Quando você chegou lá E falando que estava Dando aula em inglês Para as crianças Como língua primária Gente, eu cheguei lá na Gabi Cantando música em inglês E quando eu soube Que, meu Deus Foi engraçado demais Ai, nada a ver Você fala super bem Para Eu falo Eu ouço muita música em inglês Né, Gabi Mas eu não tenho curso de inglês Cheguei lá cantando inglês Quando eu soube Misericórdia E a vergonha Que eu fiquei Não, não Não tem essa não Dai E assim Vou falar que ela está Sendo muito modesta aqui Porque ela fala super bem Em inglês Ela canta super bem Inclusive Eu lembro que ela chegou Uma das músicas Que eu sugeri Para a Dai cantar Foi a da Lauren Hill Que é o show que eu vou Esse sábado Incrível Eu queria ser posto comigo Pois é Aí é que tal A questão de cantar em casamento Vou cantar no casamento E não vou poder Mas vou estar aqui Emanando todas as energias Lá para você Pois é Quero depois que você grave Um vídeo para mim Viu Eu me homenagei Cantando Lauren Hill Que você canta super bem Tio Will também está por aqui É Will Então posso aproveitar Para mandar um beijo Claro Porque o tio Will É o meu cunhado William E se eu não mandasse Um beijo Para esse cidadão Ele ia ficar muito bravo Comigo Sabe Então William Um beijo para você Vou aproveitar Para mandar um beijo Também para toda a família Do meu marido Leandro Camilo Que também está nos escutando Tenho certeza Que bom Fico feliz A Silvana O Mané Que são o meu sogro Minha sogra Também os meus cunhados O William Como eu falei A Patrícia E o Luiz Henrique O Pão Um beijo para vocês Também para a minha família Lá de São Paulo Que está me ouvindo Meu pai Minha mãe Rubens e a Vera Meu irmão Fernando E minha cunhada Ruth E também meus primos Tias amigos São Paulo De Piuí Que eu sei que estão aqui Escutando a gente Marina Minha prima Um beijo Hoje é aniversário dela Inclusive Marina Beijo para você Feliz aniversário Tudo de bom Recebo um abraço carinhoso Aqui da equipe Aqui da Onda Oeste Viu E é isso aí Um beijo para todo mundo Pronto Acho que eu já mandei Beijo para todo mundo Ah e para a Lorena Pimentel Nossa amiga Querida Esse tratamento se estendeu A aula de canto também Que me ajudou muito Ganhar confiança Com a Lorena Pimentel também E isso é uma coisa Muito legal Que você falou Dai Porque as pessoas acham Que ou você tem que ter Uma fono Ou uma professora de canto E o trabalho Que nós fizemos Em conjunto com você Foi um dos melhores Que eu já fiz assim na vida Essa parceria né Com a Lorena E você sempre atenta Ouvindo nós duas E fazendo o que a gente Tinha solicitado Meu resultou numa voz Que vocês Olha não tem ideia A voz da Dai Cantando Sem brincadeira Se vocês já gostam dela Como locutora Vocês precisam ver ela cantando É maravilhosa Eu agradeço muito Mas é isso É trabalhar junto né E fazer o que a Fono Está pedindo O que a professora de canto Está pedindo É isso aí Direto de São Paulo A Marcela Ferreira Também está aqui Acompanhando viu A transmissão E ela está falando A Gabi é uma profissional Incrível E está falando Queria que ela falasse Um pouco sobre ser profissional De fono de elogia Bilingue E como isso pode fazer A diferença na profissão Foi o que eu disse né Quando eu soube Foi aquele susto Pois é Então a Marcela Primeiro um beijo A Maia é quem cuida Das minhas redes sociais Ela é meu anjo Eu falo porque Nossa a Marcela É sensacional É uma design maravilhosa Né E minha gerente De mídias sociais Então Maia Vamos falar um pouquinho Sobre o bilinguismo Muita gente não entende Assim Da onde vem a fono Como assim Fonoaudióloga bilingue Bom do mesmo jeito Que nós falantes Do português Temos algumas demandas Fonoaudiológicas As pessoas falantes Do inglês Também tem Então o que acontece É nós temos pouquíssimos Viu o pessoal aí Que está estudante De fonoaudiologia Nós temos pouquíssimos Profissionais Que falam inglês Fonoaudiólogos Então assim Estudem inglês Porque tem uma demanda Muito grande Desses alunos Que ficam ali Sem atendimento profissional Porque não tem Quem fale a língua deles E aí tem claro Algumas mudanças Com relação a pronúncia E tudo mais Mas quando a gente Estuda o inglês A gente consegue Aprender tudo isso Eu trabalho particularmente Com leitura escrita Então as crianças Que tem aí um déficit De leitura escrita São as que eu trabalho E é tudo falado em inglês Porque são crianças Que muitas vezes São os pais Vêm de outros países Para trabalhar em São Paulo E aí eles vão Para essa escola Que é internacional E aí também tem Uma diferença Porque não é uma escola Bilingue É uma escola internacional Então só fala inglês Não tem a parte do português Eles têm aulas de português Que é bem engraçado Porque é totalmente diferente Do que a gente tem É o caminho contrário O contrário Da nossa escola regular Então não é o bilinguismo É o inglês mesmo Assim como tem outras escolas Lá que tem o alemão Enfim E tem fonos também Que fazem com o alemão Que falam alemão Ou espanhol Então aí fica É uma demanda muito legal Que tem surgido Ultimamente Eu trabalho já Deixa eu ver Há oito anos Já com crianças Que tem o inglês Como primeira língua E é muito gratificante É muito legal É muito interessante Olha palavra difícil Gente Então o paciente Na verdade tem que continuar Seguindo as orientações Então sempre que você vai ter alta Não é que o trabalho terminou ali A Day pode falar É tem que continuar Porque senão regrede tudo Exatamente Você pode ter um novo abuso vocal Então tudo aquilo Que a gente deu de orientação Que a gente construiu E não só na parte vocal Na parte de linguagem também A gente tem que manter Por um tempo O que eu gosto de fazer é Ok Teve alta A gente tem uma alta assistida Isso Então cada 15 dias Lembra? É Cada 15 dias Depois uma vez no mês Até que você realmente Fica de alta Só que no caso da Day Por exemplo Continua a aula de canto Isso Para aprimorar Essa questão da melodia E é aquilo O tempo inteiro Day como está a sua voz Está tudo bem aí E ela sempre sabendo Que pode voltar A hora que ela precisar Com certeza Quando precisa Manda mensagem E a gente vai conversando Não pode parar por ali Isso como eu disse Em qualquer demanda Fonoaudiológica A gente sempre tem que seguir A orientação Do fonaudiólogo De acordo com o que ele acha Que é importante para esse pós Legal demais Bacana demais Gabi Suas considerações finais? Ah, eu queria agradecer Day mais uma vez Por você ter me chamado aqui Que engraçado Porque eu ia vir Só para te dar um abraço E você Opa, vamos fazer uma entrevista? Vamos As pessoas precisam saber Isso precisa reverberar Principalmente nós Profissionais da voz Como locutores Cantores Professores Eu sempre alerto Eu sempre estou Passando para frente Tudo que eu aprendi com você Eu sempre passo para frente Para as minhas amigas Que são professoras Para o pessoal aqui Da rádio também Que trabalha com locução Porque se eu não tivesse feito O tratamento Hoje em dia Eu não estaria aqui Então assim A gente tem que reverberar Assim Ai Day Obrigada Obrigada mesmo Por isso que você fala Por sempre compartilhar Essa informação com as pessoas Porque isso é muito importante Não pode achar que Ai meu Deus Não vai ter jeito E levar do jeito que está Para a voz acabar se perdendo Enfim Ou acontecer algo pior E também de consideração final Que eu queria fazer Eu queria agradecer muito a Onda Porque eu estava até te falando Antes da gente entrar aqui no ar Que a Onda foi a primeira rádio Que me chamou Assim que eu cheguei em Piuí Olha só Eu não conhecia ninguém Assim eu estava procurando Comecei a trabalhar Numa clínica específica E aí as pessoas não me conheciam Não conheciam o meu trabalho Porque eu não sou daqui E a Onda foi que me deu A primeira oportunidade Assim me chamaram Para fazer uma entrevista Para falar um pouco Sobre o meu trabalho Sobre quem eu era E isso assim Repercutiu bastante Na época E eu consegui assim Vários pacientes e tal Então eu queria agradecer Toda a equipe da Onda E é um prazer estar aqui De volta É muito legal Que legal, Gabi E bem nostálgica O prazer é sempre nosso aqui Quando você vier a Piuí Seja sempre bem-vinda Aqui nos nossos estúdios Para trazer mais conhecimento Mais informação Sobre essa área E a gente fica muito feliz Eu te agradeço muito Porque era um abraço Que se tornou a entrevista Mas sempre para o bem Maior de todo mundo Muito obrigada Por ter vindo Obrigada, Day O prazer foi todo meu E obrigada pela amizade Enfim, por tudo Eu que agradeço Está aí para vocês, pessoal Então a entrevista Com a Gabriela Damilano Fonoaudióloga Mineira, né? De coração Ela é paulistana Mas morou aqui em Piuí Durante um tempo Morou aqui na nossa cidade Retornou a São Paulo Mas deixou uma história E grandes amizades aqui Em Piuí É isso aí Vamos continuar aqui Com o nosso show da Onda Curtindo música boa E você que está por aí Na sintonia Não deixe de participar Na hoje